É verdade, vamos dar uma olhada então no modo Arena, o novo modo multijogador que temos aqui no Farm Simulator. Depois da última atualização, a 1.10.1, a Giants adicionou aqui no jogo um novo menu, né? O Esportes, né? Então temos aqui dois modos multijogador novos aqui pra gente fazer uma competição, né? Do Farm Simulator League, né? Não tem nada a ver com o padrão do jogo. O padrão do jogo multijogador tá aqui, né? Onde você vai criar, enfim, todo mundo já conhece essa opção nova, Esportes, tá? Só vai aparecer isso aqui pra você se você atualizou na última versão aí do Farm, tá? Para os PCs a numeração é 1.10.1. Entrando aqui você tem as duas opções, empilhamento de fardos, né? Carregamento de fardos. Aqui você vai jogar você contra cinco adversários. Aqui é três contra três, tá? São equipes de três, né? Então são uma equipe contra outra, simples assim. Onde você vai ter que colher, entregar o trigo, enfardar a palha e entregar a palha. Quem fizer isso mais rápido e também entregar na maior quantidade, ganha, tá? Nós temos opções de treino, onde você vai criar a sua partida na sua máquina só pra você treinar, tá? Iniciar partida, você vai já criar uma partida multijogador mesmo, tá? Então você vai colocar aqui. Entrar numa partida, você vai fazer a busca de partidas, tá? Temos aqui já duas, né? Enfim, é basicamente igual ao multijogador, né? Você vai filtrar aqui. E aqui, entrar em uma partida aleatória, ele vai fazer uma busca automática. E a partida que estiver iniciando, faltando jogador, você vai entrar automaticamente. E isso aqui você pode entrar em qualquer partida no mundo inteiro, tá? Pode ser uma sala em inglês, árabe, enfim, qualquer partida no mundo inteiro você vai estar entrando aqui, tá? Vamos entrar no modo treino pra mostrar pra vocês aqui um pouco o mapa, tá? Aqui, a gente vai escolher, enfim, como vai ser, se você vai ser capitão, algum jogador ou não, enfim, né? Como capitão, nós temos algumas opções a mais, né? Capitão, ele vai, enfim, organizar a partida, tá? Antes, ó, temos as configurações, vou mostrar aqui. Vou deixar eu desligar aqui meu webcam pra não atrapalhar, né? Pra vocês poderem ver tudo, tá? Configurações, essas configurações aqui são as padrões do jogo, tá? Aqui, sensibilidade de direção, de ré, velocidade, enfim, volume de bate-papo, tudo mais aqui, né? Você só aplica, beleza. Vamos iniciar como capitão, selecionar aqui, continuar. Iniciar partida. Aqui, a gente como capitão, então a gente já vai escolher se queremos o jogo completo, enfardar, empilhar, apenas empilhar ou jogo completo, né? Que é colher, enfardar e guardar. Equipe aleatória, se você quer fazer parte da equipe azul, vermelha ou aleatória, né? Você escolhe aqui, eu vou ficar na azul. Aqui, esses drops aqui, se eu não me engano, são benefícios que você vai estar colocando no jogo, tá? Então você pode deixar ativado ou desligado, né? Ele vai ter alguns benefícios, né? Primeira entrega herbicida, aí você escolhe aqui, ó, pontes baixos, acelerar, limite de velocidade, silo fechado, pontes erguidas, enfim, ó. Você vai escolher depois o que você vai querer, tá? Entrega direta. Eu ainda não entendi muito bem, mas vou deixar assim como é pra gente ver, tá? Dá para continuar. Aqui, eu tenho que escolher uma máquina para ser banida, tá? Então, a gente já pode ver aqui do lado, ó, a potência dela, velocidade, né? 22 km por hora, 20, vou banir essa aqui, que essa aqui é a maior, né? Vou banir essa aqui, confirmar, posso escolher fardadeira, tratores, enfim, tá? Vai pular o Capitão Vermelho, porque não tem ninguém, né? Senão o Capitão Vermelho iria fazer a mesma coisa. Agora, a equipe azul vai banir novamente, ó. Vou escolher uma máquina, mais uma para ser banida, tá? Então, vamos escolher aqui qualquer um, ó, um trator aqui, ó, né? Que é o mais rápido, né? Eu tenho que, eu tenho que deixar uma certa dificuldade, né? É uma competição. Então, vamos retirar o trator mais rápido, né? Confirmar. Pronto. Selecione um de cada categoria. Reforços de equipe, ó. Então, agora aqui eu posso escolher nenhum. Eu quero que remova todas as ervas da linha do meu campo. Obviamente vai render mais daí, né? Imparável. Suas esteiras para transporte de fardos, lá no silo, na hora de entregar os fardos, é 50% mais rápido e nunca para. E a esteira da equipe adversária é 50% mais devagar. Então, você vai escolhendo aqui, né? Reboque de grãos mais disponível. Esses aqui são aqueles drops que a gente escolheu lá no início, né? Deixou ativado ou não, tá? Gargalo desabilita e duas pontes da equipe adversária, tal. Então, eu posso estar escolhendo aqui o que eu quero fazer, tá? Vamos deixar aqui qualquer um aqui. Reboque de grãos. Grande reboque de grãos disponível. Vou escolher uma colheitadeira. Vou pegar uma que seja mais rápida. Essa aqui, mas cabe pouco. É rápida, cabe pouco. 18 km por hora. 19. A CR 1090. Vamos pegar essa aqui mesmo, a pretona aqui, ó. Que cabe mais. E uma enfardadeira também, vamos escolher essa da crone. Confirmando. A equipe vermelha também, né? O capitão vermelho também vai escolher, tudo mais. Como não tem, ele vai pular. Agora, essa parte aqui é o que todos os jogadores vão escolher, tal. Escolha a sua máquina e sua vantagem, tá? Arquimedes. Maior velocidade de carregamento. Maior abertura do celeiro. Sem atraso ao ligar o motor. Corra mais rápido. Veja a velocidade das entregas com antecedência. E maior captação de palha ao criar fardos. Então, isso aqui, cada um vai escolher. Cada jogador vai escolher a sua vantagem, tá? Eu vou colocar aqui... Vamos ver aqui. Veja a posição das entregas com antecedência. E vou escolher uma máquina com qual eu vou iniciar, tá? Eu vou pegar esse manipulador telescópico aqui, ó. Show. E confirmar. Tá pulando os jogadores, porque não temos nenhum a mais, né? Só eu mesmo. E agora ele vai iniciar a partida. Pronto. Estou aqui com a máquina que eu iniciei, né? Ali, enfim, são os meus companheiros, né? Se eu quiser ir, eu não consigo, tá? Tem a contagem regressiva. Então, eu vou estar bloqueado aqui, ó. Agora sim, apareceu o minuzinho, meu mapa, o lado azul, o lado vermelho. E vou correr até as máquinas pra poder começar ao serviço, né? Deixa eu ver a colheitadeira, tem uma ali e tem uma lá em cima, eu acho também, ó. Eu vou escolher aqui. Tem uma lá em cima que é a pretona, eu acho. Deixa eu só ver. Não, é infardadeira, ó. Então, bora lá pro outro lado pegar a colheitadeira. É, vou mostrar aqui rapidinho. Detalhes, detalhes. Tem coisas diferentes aqui, viazada. E não tem... Deixa eu tirar da frente. Que não tem no jogo, tá? Que não tem no jogo, que é muito interessante, ó. Aqui você tem que entrar, não dá pra dar tab. Você tem que chegar aqui e entrar. Desdobrar. Não tem como dar tab, tá? Não existe essa possibilidade. Aqui você chega, começa a colher, ó. Show. Pode ver que tem algumas ervas da linha no campo. Obviamente, se você pedir pra retirar as ervas da linha, ela vai render mais, né? E você vai colher. Detalhe, pesada. Aqui, se você passar por cima do trigo, a sua colheitadeira vai mais devagar. Enfim, qualquer maquinário, tá? Inclusive, na subida aqui, ó, ela já está indo mais devagar, ó. Ela deu uma certa apanhada na subida. Olha que interessante. Se você... Deixa eu levantar a plataforma, ó. Pra levantar a plataforma, só desligando, ó. Tô andando por cima do trigo. Tá devagar. Ele vai devagar, ó. Tá? Então, se você andar com o maquinário por cima da onde não está colhido, ele vai devagar. Outro detalhe que eu, né? Eu já estava falando antes ali. Dependendo da situação, a colheitadeira vai andar mais devagar. Na subida, tudo mais. Né? Aqui, parece que aqui onde tinha erva da linha, ele também foi devagar. Vamos voltar pra confirmar. Ó, aqui onde tem ervas da linha, ele também vai andar devagar. Tá? Porque, claro, né? Como é na vida real também, né? Erva da linha, se tiver muita erva da linha, vai embuchar ali os caracol, tudo mais, né? E você vai ter que ir devagar, ó. Enfim, aqui vocês se organizam. Porque um vai colher. Um vai fazer as entregas e o outro vai enfardar, né? Então, você já vai colhendo certinho pra deixar essas leiras pro pessoal ir fazendo o fardo. Detalhe, detalhe. Deixa eu mostrar aqui. O fardo também some, pesada. Vou pegar aqui a enfardadeira pra mostrar pra vocês. Mesmo o trator andando devagar... Mesmo o trator andando no meio, também vai andar devagar, tá? Vai andar devagar. A enfardadeira também, dependendo da situação, ela vai andar devagar. Ó. Muito legal essas funcionalidades. Quero ver se ele consegue tirar aqui algum fardo. Vai sair, vai sair. Beleza. Os fardos, se você passar cá, a colheitadeira aqui, ela vai... Ela vai sumir. Olha que interessante. Temos que correr aqui pra entrar? Não dá pra... Eita, nós... Não dá pra pular de um veículo pro outro. Eita. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que ir lá na escada. Olha aqui, ó. Tem que ir aqui na escada. É, o negócio aqui não é fácil, pesada. E tem o tempo, né? Correndo ali em cima, no meio da tela, ó. Quatro... Quatro minutos, ó. Se eu passar aqui, o fardo vai sumir. Aí, ó. Some o fardo. Simplesmente assim, tá? Outro detalhe. Na hora de descarregar, pesada. Olha aqui que legal. Pra descarregar, não é automático. Tá? Vamos lá descarregar rapidinho lá pra vocês verem, ó. Pra descarregar, não é automático. Você tem que ligar aqui, enfim, dar o comando pra descarregar. Tá, ó. Ele não vai descarregar aqui automaticamente. Você tem que dar o comando pra descarregar. E se você sair fora, ele vai descarregar no chão. Então, você vai perder semente. Você tem que tomar cuidado com isso. Olha só que legal, pesada. Show, né? Nada mais que na vida real, né? Detalhes. Deixa eu ver se eu consigo desengatar a carreta. Não consigo. Não consigo desengatar a carreta. Tenho três minutos ainda pra mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó. Temos o lugar pra entregar grãos aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo pra vocês ainda nesses últimos três minutos. O lugar pra entregar grãos é aqui. No meio da cidade. Você entrega os grãos aqui. Show. Deixa eu ver se eu consigo descarregar aqui. Tem que dar o comando, provavelmente, também, né? Aqui, pronto. Tem que dar o comando também. Descarreguei. Vamos para onde a gente tem que entregar os fardos agora. É do outro lado, né? Obviamente, tem que ser demorado, né? Não dá pra ser fácil, né? Não vou nem passar pelo meio do trigo, senão eu vou acabar andando devagar, né? Vamos aqui por fora, ó. Olha que legal, pesado. Algumas funcionalidades interessantes aqui. Eu gostei desse negócio de andar devagar quando anda no meio do trigo. Outro detalhe que eu gostei foi o descarga manual aqui do cano, né? Enfim, e quando você descarregar fora da carreta, ela vai fora mesmo a semente, né? Interessante. E aqui, você vai entregar os fardos, ó. Você tem que passar por essa rampa aqui, né? Essa pontezinha, ó. Só que essa pontezinha, ela vai abrir quando você passar. Né? Você vai... Ó, ela já vai começar a subir a pontezinha, ó. Então, você não pode mais voltar pelo mesmo lugar, ó. E aqui, você faz a entrega na esteira. Enfim, tudo mais, né? Tem aqueles benefícios que você escolhe lá. Entrega direta, entrega rápida, tudo mais, né? E aqui, eu vou ter que sair por outro lugar. Essa aqui vai subir também. Ó, olha que interessante. Ela vai subir também, tá? Deixa eu só conferir se eu conseguir... Se eu conseguir, não. Se eu abrir todas as pontes, eles vão voltar a baixar novamente depois de um certo tempo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui agora aqui. Ah, eu me tranquei. Ó. Tava em cima da ponta e ele já começou a abrir, ó. Olha aí, ó. As outras... A outra abaixou. Né? A do meio agora abaixou, ó. Então, vai ser sempre assim. Né? Você passa pela ponta e ela abre. E a outra fecha. E você tem que sair pelo outro lugar. E tudo mais. Olha que interessante isso aqui, hein, pesada? Bem legal, né? E tudo tem que ser a pézito, né? Mudar de trator. Enfim, tudo a pézito. Não tem como ser pulando de veículo em veículo, né? E as pontes lá estão abrindo e fechando ainda, ó. Olha que legal. Ponte abrindo e fechando. Vamos ver? É lá. Tava abrindo. Agora aqui vai... Vai fechar, ó. Então, nunca é no mesmo lugar, né? Legal, né? Interessante. Tudo de bola, ó. Então, vamos deixar encerrar aqui pra gente ver como é que vai terminar. Terminado. Vitória, né? Tava só eu. Enfim, eu colhi mais, né? Acabei colhendo mais. De qualquer jeito, né? Não teve nenhum adversário aqui. Vamos só finalizar. Equipe azul. Vai vir a pontuação, né? Tudo mais. Mais fardos entregues, fardos não entregues, grãos entregues, né? Grãos entregues com multiplicadores, grãos... Enfim, né? Show de bola. E redefinição automática em que você já vai reiniciar a partida novamente, tá? Esque. Você vai sair. Aqui, ó. Encerrar o jogo. Show de bola. E aqui nós voltamos à tela inicial. Legal, né, Piazada? Muito show bacana esse aqui. Ficou legal. É uma competiçãozinha legal aí, né? Um modo pra gente estar brincando aí com os amigos. Bem interessante. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! E... É... E aí